Eu vou mandar party pra vocês. Eu libero aqui. Eu entro no jogo, é com isso que eu me deparo. Minecraft, onde você está chegando? Eu sou moreno. Vocês vão vir aqui não? Vocês não vão vir aqui não, seus? Quando vocês forem chamar, nós sai do mato. Ah, tá bom. Tô nem aí pro mato. Corinho. Agora perdeu. Não vai ter mais mato. Não vai ter mais mato. Perdemos o mato, vai. Não quero mostrar no meu vídeo também, Kazun. Sai. Tá bom então, tchau pra vocês. Droga, eu não tô gravando isso. Enfim, vai. E aí, gente, tudo bem? Aqui o André. Aqui o Kuro. Delei. E não estamos só eu e o Kuro. Ah, não. Estamos com... E aí, bota, velho. É minha hora, é minha hora. Cara, ele passando fica muito bom. Cara, você foi muito bom. Não, eu quero também. Pera aí. E galera, a gente tá aqui. A gente tá jogando em algum server louco aqui. Não é o Bujincraft, mas é algum server diferente. Porque esse aqui tem Guitar Hero. E se for legal, vai ter no Bujincraft. Eu vou dar um jeito. E a gente vai tá jogando aqui o Guitar Hero do Minecraft. Com todo mundo e ver quem que é o melhor guitarrista pro profissional. Tem tudo pra dar certo. Do solo. Então, vamos lá. Vou tocar meu berimbau nessa capoeira. Solo de berimbau. Solo de berimbau. Vem, aqui os seus berimbau. Tô chegando. Como que vocês vão entrar, Dinha? Ah, só tem o MM3. Tô vendo o MM3 agora, hein, gente. Gente, calma aí. Eu perdi o lugar onde é. Já entrei. Qual que é o nome? Music Masters. Music Masters. É uma menininha com um disquinho na mão. É uma menininha com um berimbau na mão. Com um berimbau na mão. Ai, parou. Tá, vamos gravar daqui já, então. É... É que falta 35 segundos ainda, né? Ah, tá. Quando for começar a gravar, visa que daí vocês já falam como é que vai ser. É, a gente vai começar. Ó, agora, daqui a pouco da hora. Vai ficar em zero ali, ó. A gente já começa pra fazer aquela explicação de Dora Aventureira pra galera entender. Então, galera, vocês estão vendo esse like? Dê o like. Isso. Vocês estão vendo o dislike? Não dê. Like? É good. Enfimando. Vê esse dislike, não. Dislike não é good. Não tem dinheiro para comprar o Minecraft original? Dê like e você ganha uma conta Minecraft original. Vai começar, hein. Vamos lá. Vai lá, vai. Foi. Foi. Ah, meu Deus. Cheguemos aqui, galera. Music Masters. Essas são as lanes de musiquinha. Ah, você vai ser a nossa Dora que vai explicar. Vai, Dora, vai. Cada lane tem cinco cordas. A verde, a vermelha, a amarela, a azul e a laranja. E a laranja. Oh, que legal, Dora. As notas se movem pela cor de madeira. Ah, que legal, Dora. E você tem que clicar em cada nota. Uma coisa certa. Para tocá-la. É Guitar Hero, né? Que legal, Dora. É Guitar Hero. Para tocar a nota, olha por uma string e right click. Botão direito. Obrigado, Dora. Se eu não fizer isso, não vai contar pontos. Não vai contar os pontos, né? Clica na insanidade. É um insanity. Nossa. Mano, vai ficar muito louco. Vai começar a ficar bom. Tem tudo pra dar certo, né? Tem tudo pra dar certo. Deve ser fácil pra caramba, cara. Vamos lá. Vamos lá. Power up. E comecei. E comecei. Ai, caramba. É uma música que eu não consigo tocar, porque é difícil. Meu Deus, mano. Tu conseguiu? Oh, Dora. Não precisa cantar a música junto, não, Dora. Eu toque o C, mas acabou. Eu não consigo. Meu Deus do céu. Isso é impossível. Isso aqui é isso. Mano, vem 400 notas diferentes aqui. Não dá. Cadê o controle? Agora não dá, velho. Pera aí. Diminui a velocidade aqui, que tá muito rápido. Não, eu tô muito difícil. Não, eu tenho o controle do Xbox pra jogar isso aqui. Nossa. Mano, precisa. Você precisa de uma guitarra do Guitar Hero pra jogar isso aqui, cara. Mano, minha mão não consegue. Eu tô tendo tique na mão. 800 mil DPS. Caraca, mano. Não, velho, não. Tô muito concentrado. Cara, eu mudei meu dedo polegar pro botão de... A plateia vibra com... Vai, vai, vai. Nossa, insanidade aqui. Coisei. Eu já coisei mais tempo a minha insanidade, mano. É, a minha só coisei agora. Vai, vai, vai. Vai pra teia. Vai pra teia. Vai pra teia. Vai insanidade. Turu, 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 turu. Turu, turu, turu. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu. Olha essa musiquinha muito boa. A musiquinha é excelente. Eu tocando nem tanto. Que bom que a música não trava aqui que nem faz no... É, não estralou. É, não faz aqui. PEM, 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 PEM. PEM, PEM, PEM. Tem certeza que você quer continuar jogando? Ai, é que isso aconteceu comigo direto, mano. Era muito triste. Não, mano. A banda desiste assim de novo, cara. Eu fiquei em segundo lugar. Nossa, fake. Mas esse Dotto 8 fake. Eu fiquei em último. Quem que é esse cara, mano? Sai daqui. Cara, tá jogando. Eu não faço ele. Eu não faço ele. Eu não faço ele. Eu não faço ele. Não posso fazer ele, aprecio que é esse dotto? Fiquei em penúltimo, cara. Fiquei em penúltimo, cara. Não quero mais nem falar nada. Johnny Depp. Johnny Depp? Johnny Depp. Johnny Depp. Guero. E galera, vocês querem uma revanche? Eu quero, com certeza. Eu quero uma revanche super revanchoosa. Então. Vamo lá pra musicmast dun de novo. Meu Deus. Cadê? Eu to per- Aqui. Aqui galera. MM1 Ô não é pra ter o Dotto não É se o Dotto tiver aqui eu sai Sai Mister Nick Sai daqui Mister Nick Sai galera Sai galera Sai daqui mano Ah já entrou o Boku Haram ali Boku Haram Vai vir da Haram Nossa mano Vale isso mano Vamo mostrar pra eles que a gente tem Nosso parkour é tipo muito bom Tem o normal parkour, easy parkour não É o primeiro É pra eles ou pra você Lucas E aí e aí Ah Vai lá 3 segundos vamo lá Eu to conseguindo Cadê o Lucas agora Tutorial started Ah como a gente já jogou uma vez Ele não vai passar junto do tutorial de novo Que bom né Como ele é esperto esse garoto Não é mesmo Aquela hora ele não constou Você tem que passar pelo tutorial mais de uma vez Ele acha que você é burro e não vai entender ninguém Ah tá Nossa gente Depois ele falava Por que não tem musiquinha diferente Tem que ter várias musiquinhas Ah seria legal se tivesse diferente né Como é que essa música veio parar no nosso jogo Realmente É por causa do pacote de recursos Através da sua mente Tem um cara tocando lá E ele tem uma ligação Uma ligação cinética Sinática com você entendeu É que no vídeo do Dante DM tinha duas músicas Seus ouvidos não estão ouvindo nada Só o seu cérebro e o seu coração Vou sentar aqui e comer meu hamburgão Dá licença Ah meu deus Pumpp 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 the club Pumpp the club Meu deus Essa música aqui é insana Eu gostei dessa música velho Essa música aqui é tipo Ela é fácil Ela é mais fácil Se eu começar a errar de tudo aqui Eu vou começar a dançar no vídeo É uma boa Não eu to me sentindo um DJ não Uma guitarrista agora Tô me sentindo que vai ficar difícil hein Eu to também Tô me sentindo que vai ficar tensa Esse bagulho aqui velho Ai começou a ficar difícil Ai muito legal velho Uuuu Ai isso aqui é bom velho Mas ainda é mais fácil Ainda é mais fácil Ainda tá mais de boa Não eu quero ir mal de insana Eu quero ir mal de insana Eu quero ir mal de insana Fica de boa Fica de boa Vai Vai Tô muito concentrado Aqui Eu também mano 50 notas na streak Também Aqui Aqui Não eu errei Ai lixo Vai Boa essa aqui é muito mais fácil velho Muito mais fácil Eu não to conseguindo um ponto Eu não to conseguindo um ponto com essa velho Que triste Eu to muito pior Eu to aqui que na casa difícil Sério? Eu to também nessa daqui Ah não errei Errei não Mano eu to dando muito nota streak velho Que que é? O foda aqui é que lagra Parece que eu não apertei Mano cadê o insano? É você lagra Daí o bagulho te zoa Fala que você perdeu o bagulho Que você ta vendo bem mano Mi 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 Azul Sai daqui Não quero mais jogar com você Ih lá do insano Nossa agora eu quero ver Agora eu quero fazer vários pontos Vai shift Vai Al gente pra você Tá na frente Vai Maricor Música Ah meu deus Vai Era . Mano eu tô . Acabou? Eu não errei nenhuma! Ai velho. Ai meu Deus. Mas olha só quem é que?! Mano eu sou muito dedo nervoso cara. Eu aperto a nota antes de chegar mano. Obrigado. Obrigado. Até obrigado. Eu sei. Só um papé com o curinho velho. Nossa eu não errei nenhuma. Não, não, isso foi muito injusto. Eu não errei nenhuma. Só que eu não apertei shift. Eu só fui descobrir se acabou a música. O que você tinha falado pra mim é que lá ó Kazun. não é mimimi não acredito mano vocês querem uma eu quero não quero o dedo nervoso cara não chegou eu tô apertando eu não quero ainda não tem que tomar quando você tá por cima tá ligado eu não vou mais uma agora eu vou até tá guardar aqui nossa vou alongar o braço peraí qualquer m2 na ano que tem também primeiro não tem como ser melhor do que isso gente eu também segundo aquela hora velho cara eu não sabia que tinha que ligar no negócio depois agora são só nos quatro galera não tem ninguém para roubar agora que eu sei agora que eu sei o louco nosso cara fez agora que eu sei se prepara sem saber do shift nossa tá esnobando chamou pra xixa aqui assim meu mouse não tem dpi sabe ele é de vintão ele nem anda eu não mexe meu mouse pede em algum momento eu chamei dpi de dps mas eu tô jogando por segundo por segundo dá pra voltar o som aí vamos voltar um som vai lá conversar power up gente power up qual que é essa do power up é a mesma do primeira eu acho que é não é é a gente que é difícil pra caramba mas eu vou melhorar essa aqui que é difícil que é fácil eu vou ruindo as duas então a mana não é essa é essa aqui não é essa aqui é essa aqui é do capeta mano coisinha aí essa parte não é essa nossa senhora é meu mouse escorregou da minha mão aqui já fui lá para o outro lado eu vou tomar não eu tô em área já a mano eu não consigo apertar mercado que foi que foi ruim eu vou tacar meu mouse pela parede vai eu vou também mano o lance aqui é da nossa da rede ela é e o da rede mano. Eu não quero quebrar minha guitarra, eu não quero quebrar minha guitarra. Mano, eu tô com insanity, vai. Eu tô com sanity também, mas não vai ajudar muito não. Só vai, só vai. Em vez de apertar shift, eu aperto caps lock. Mano, eu tô em crash com drive de novo, velho. Deu o mesmo efeito. Tô insano, mano. Eu tô insano, mano. Cadê que eu esteja bom nisso? Vai, agora vai. Aqui, dois, kill, um. Ah, tá difícil, por quê? Mano, nossa, o curio me passou, velho. Não, mentira. Nossa, a dia está bem. A dia tá boa nessa, hein, gente? Não, velho, eu quase não. Tá mentira. É porque eu vou melhor nessa do que naquela que é mais fácil. E foi mal pra caramba. Nossa, foi em terceiro doendo meu dedo, mano. Nossa, foi muito inútil. Tô de olho em você, hein, Kazumi. Shift. Nossa, diferença. Parabéns. Parabéns, Kazumi. Nossa, eu tô muito triste. Mas eu fiquei em segundo ali. Não, agora a gente pode acabar, eu ainda tô por cima. Tchau, Dinha, você já viu o último nessa. Foi ruim. Tchau, Dinha, você tá por cima só de... Só daqui, que eu que sou ruim, você não tem muito moral. Ah, mas assim... Louco. Ainda não tô em último. Olha como você ficou em último e todo, se curando. Dinha, dinha, dinha. O que conta é a última que você disputou, que é a última que tá valendo. Porque as duas primeiras já passaram. Essa agora é o presente. É verdade, é passado. E agora nada mais tá valendo, porque tudo tá no passado. Não, não vale mais nada, porque eu tô de... Galera, esse foi o Guitar Hero do Minecraft. Muito louco, muito difícil. Lembrem de apertar os seus shifts. Se vocês não conhecem o canal dos marmotas, ou do Kuro, ou o meu, se você tiver vendo isso aqui no vídeo do Kuro, cliquem no link na descrição, que vai estar os links tudo lindo, bonito, maravilhoso ali pra vocês. E é isso. Falou. Nossa senhora. Tudo na fonte. Quem não caiu na fonte é feio.